Tirado com a ideia de te incentivar a montar combos, inclusive a ideia do competitivo de Beyblade X, o BX-08 3on3 Deck Set é um produto muito interessante pra quem quer começar a participar de campeonatos. Olá, meu nome é Pedro, seja muito bem-vindo ao canal Imperador Bay, e hoje nós temos uma análise, dessa vez é o BX-08, um produto que foi lançado como parte da linha Beyblade X, oficialmente pela Takara Tomy, e esse aqui é um 3on3 Deck Set, então ele é um set que vem com 3 Beyblades, sem nenhum lançador, e esses Beyblades vêm em combos diferentes, que é justamente com a ideia de te incentivar a testar combinações diferentes e poder começar a pensar em competitivo em campeonatos de Beyblade. Além disso, esse set vem com 3on3 montado, significa que dentre esses 3 combos não tem nenhuma peça repetida, e caso você queira pegar esse set, abrir ele e participar de um campeonato nesse momento no Japão, você vai poder, porque ele já tá montado pensando nisso. Esse set acompanha um Hell Sight amorelo de resistência, um Wizard Arrow verde de defesa, e um Night Shield vermelho de equilíbrio. No outro da caixa nós temos uma pequena propaganda do aplicativo de Beyblade X, que por enquanto foi lançado apenas no Japão, do outro, os emblemas dos tipos dos Beyblades que vêm nesse set, que são resistência, defesa e equilíbrio, e aqui atrás características mais específicas dos Bays, o Hell Sight é um Bey de resistência que gira pra direita, o Wizard Arrow é um Bey de defesa que gira pra direita, e o Night Shield é um Bey de equilíbrio que também gira pra direita. Suas Blades são Hell Sight, Wizard Arrow e Night Shield, suas Ratchet são 380, 460 e 480, e suas Bits são Ball, Needle e Taper. Como você pode perceber aqui, apenas com as peças que vêm nesse deck 3-on-3, você já consegue começar a montar os combos padrão desses Beyblades. Então você consegue montar os combos originais, que aparecem no anime e manga, do Hell Sight, do Wizard Arrow e do Night Shield. Então, mesmo desconsiderando o valor competitivo dessa caixa, esse aqui é um set muito bom, um custo-benefício bem alto, porque você já consegue 3 combos padrão de uma vez só. E aqui, mais uma vez, explicando que esse set tem como ideia participar de campeonatos no formato de deck 3-on-3, que é um formato onde você usa 3 Beyblades, e batalha até conseguir 4 pontos sem repetir nenhuma peça entre eles. Aqui embaixo da caixa temos alguns avisos, e o mais importante é esse aviso de segurança aqui, que fala que você não pode comer esse Beyblade. Então, mesmo com a caixa bem amassada por causa dos correios, vamos ver como é que esse produto é por dentro. Como outros produtos da linha Beyblade X, o BX08-313-DX7 acompanha o manual de instruções, que embora esteja em japonês, é bem importante para ler, contém várias informações relevantes, especialmente para você que está começando a sua coleção de Beyblade X agora, explicando como montar, como lançar os Beyblades, então, muito importante que você leia esse manual. Começando com as peças do primeiro Beyblade desse set, nós temos a bit Ball. Ball é uma bit de resistência, que possui uma ponta esférica de plástico, que deixa ela muito estável no centro da arena, e faz com que ela consiga girar por mais tempo que os adversários, justamente desestabilizando eles. Ball tem uma movimentação ampla no começo da batalha, o que faz com que ela divide alguns ataques dos adversários, e consiga também manter o seu giro por um pouquinho mais de tempo. No fim, essa aqui é uma bit muito usada em combinações, especialmente com a Blade Hell Sight, e você vai perceber que esse aqui é um set muito interessante, quando a gente chegar nas próximas peças desse Beyblade. Além disso, quando comparada com outras bits, você percebe que ela não possui aquela caia estrutura mais grossa, então ela é um pouco mais fácil de eclodir, justamente porque ela gira por mais tempo, então essa é uma maneira de balancear o jogo. Falando da Ratchet, nós temos aqui a 380, e 380 vem da ideia de que ela possui 3 pontos de contato principais, e 80 de altura, o que faz com que ela seja uma Ratchet um pouquinho mais alta do que as outras lançadas até o momento, e ela acaba sendo muito boa para resistência, porque o seu Beyblade, quando inclina, vai demorar mais para raspar na arena, isso vai fazer com que ele consiga dar alguns giros a mais. 380 é bem interessante para combos, então também é uma peça que vale a pena ter na sua coleção. E chegamos à Blade desse Bey, que é a Hellsight. Hellsight é uma Blade de equilíbrio, que gira para a direita, mas está num combo de resistência aqui. Isso não é uma coisa ruim, porque Hellsight é uma excelente Blade para ser utilizada com a Beat Ball. Como você pode ver, ela é bem equilibrada, ela distribui aqui o seu plástico e metal de uma maneira bem igual por toda a estrutura da Blade, o que faz com que ela seja bem difícil de desestabilizar. Além disso, o formato dela também possui aqui alguns pontos de defesa, em que ela desliza através dos adversários para manter o seu giro, e também alguns pequenos pontos de smash, de contra-ataque, que vão empurrar os adversários para longe. Hellsight com o Ball é um dos combos mais populares dos campeonatos hoje em dia, e é muito interessante que nesse set você já encontre um Beyblade desse jeito. Passando para o próximo Bey, começamos com a Beat mais uma vez, e temos aqui a Needle. Needle é uma Beat de defesa que possui uma ponta pontiaguda de plástico que vai deixar o seu Bey bem parado no meio da arena, esperando os ataques dos adversários para poder contra-atacar. Needle é uma Beat também bastante usada em combos, mas ela é mais utilizada em combos estacionais de ataque, como é o caso da Blade Grand Sword. Então, é uma peça que vale a pena ter no seu arsenal também, embora, mais uma vez, ela também não tenha aquela estrutura mais grossa aqui, então, por ser uma Beat que gira por um pouco mais de tempo, ela também é mais fácil de ecolodir. A Ratchet desse Bey é a 460, e 460 vem da área de que ela possui quatro pontos de contato principais e 60 de altura, o que faz com que ela tenha mais ou menos 6mm nessa estrutura interna, e seja um pouco mais baixa do que as outras Ratchets, pegando os adversários por baixo. E isso é muito útil para esse combo aqui especificamente, já que ele vai ser um combo que vai estar parado no meio da arena, e quando ele for atingido, ele vai pegar o oponente por baixo e desestabilizá-lo, o que é muito legal para um Blade de defesa fazer. Com certeza, vale a pena testar esse combo, porque ele pode ser muito interessante, e a Ratchet 460 é uma das mais usadas em combinações e campeonatos. A Blade desse Beyblade aqui é a Wizard Arrow, que vem de uma cor verde bem bonita, e o Wizard Arrow é uma Blade de resistência e que gira para a direita, mas que nesse combo aqui está numa configuração de defesa. Wizard Arrow é muito interessante, porque ela possui aqui alguns pontos de leves uppers, que podem sim desestabilizar os adversários, e também esses dois pontos mais definidos de contra-ataque, que os empurram para longe, repelindo os ataques. Então, você consegue sim ter muitas características de defesa nessa Blade, e é por isso que eu estou tão curioso, interessado em testar esse combo na arena. Além disso, em outras gerações de Beyblade, uma ponta mais pontiaguda, geralmente é associada com resistência, que é justamente a especialidade da Blade Wizard Arrow. Então, com certeza, você vai ter um Beyblade que gira por bastante tempo nesse combo aqui. Chegando no último Beyblade do set, nós temos a Bit Taper, ou T, que é uma Bit de equilíbrio, como você nota, ela possui uma estrutura plana aqui na sua ponta, mas um pouco arredondada, um pouco afunilada, daí vem o seu nome. Taper é uma Bit que mistura características de ataque e de resistência, porque embora ela se movimente bastante na arena, ela não vai ser tão agressiva quanto uma Bit Flat, por exemplo, vai ser mais controlada, e também vai girar um pouco mais. Isso tudo faz com que ela seja muito útil para combinações mais móveis. A Bit Taper é muito utilizada em combos que você lança o Beyblade mais inclinado, afinal, quanto lançada reta, ela não tem uma dificuldade de escapar da Extreme Line e pular para fora da arena sozinha. Por isso, é muito importante que você domine o lançamento dessa Bit para conseguir fazer com que ela tenha a sua melhor performance. Por ser uma Bit de equilíbrio, ela possui uma estrutura um pouquinho mais grossa, o que garante que o Beyblade tenha mais pressão na hora de ser montado e seja mais difícil de eclodir em batalha. A Ratchet é a 480, e 480 vem da ideia que ela possui 4 pontos de contato principais e 80 de altura, o que significa mais ou menos 8mm nessa estrutura interna aqui, o que torna essa aqui uma Ratchet muito boa, porque ela é bem equilibrada, bem alta em relação às outras, e consegue pegar os adversários por cima, forçando-os para baixo em alguns combos, e em outros evitando seus ataques principais, garantindo mais tempo de giro para o Beyblade. Por isso, 480 é bastante usada em combinações e certamente vale a pena para fazer alguns testes. Chegando ao fim, nós temos a Blade, essa aqui é a Night Shield, uma cor vermelha bem bonita, e Night Shield é uma Blade de defesa e que gira à direita. A ideia do Night Shield é que ela é uma Blade bem ondulada e que consegue pegar os oponentes e forçá-los para baixo, mas não só isso, ela é uma Blade bem grossa, ela parece uma muralha, então quando ela pega os oponentes num contato mais direto, ela também os empurra para trás, o que faz com que ela seja muito utilizada em algumas combinações mais agressivas, que se movimentem mais pela arena, como é o caso desse combo aqui. Você percebe como essa é um set que vem com muitos combos que combinam entre si, essas peças fazem muito sentido de serem usadas juntas, e com certeza vão ter uma performance bem legal para campeonatos. Night Shield também é muito bacana para defesa e resistência, é claro, por causa do seu formato, então certamente é uma peça que vale a pena ter no seu arsenal. Indo para a montagem dos Beyblades, começamos com a Blade e a Ratchet, e ao virar você percebe que elas possuem um encaixe bem claro, basta que você encaixe dessa maneira, e dê uma leve virada para poder travar, e pronto, você vai ter a sua Blade e a sua Ratchet já encaixadas, e você pode finalizar a montagem do Beyblade encaixando a Beat dessa maneira, e pronto, está tudo travado. Temos aqui o Hell Sight 380B. Como muito interessante para a defesa, um combo bem alto, que vai ter bastante tempo de giro, e vai conseguir se aproveitar dos smashes do Hell Sight para conseguir repelir ataques dos adversários. Então, embora esse seja um combo de resistência, na teoria, você vê que ele tem características de vários tipos, porque é isso que as combinações são. Você mistura características de tipos diferentes, e de peças diferentes, para atingir um resultado melhor, para ter uma performance mais útil em batalha, e esse Hell Sight aqui não deixa a desejar. Montando o segundo Bey do set, fazemos o mesmo processo, encaixar a Beat Needle, e aí nós temos o Wizard Arrow 460N, que é um combo mais orientado para a defesa, mas que vai ter bastante tempo de giro. Então, embora ele seja divulgado como Bey de defesa, esse aqui é um ótimo combo de resistência também, por girar por bastante tempo. E chegando no último Bey que vem nesse set, fazemos o mesmo processo dos outros dois, e aí finalizamos a montagem com a Beat, e temos o Night Shield 480T, que é também um combo bastante móvel, e que se aproveita da altura do Night Shield, para poder atingir os adversários com essa parte aqui da Blade, e causar um dano significativo. Como você pode notar, temos três combos muito legais aqui, que já dá para você utilizar em campeonatos direto da caixa, mas você consegue fazer uma coisa bem interessante com essas peças desses Beyblades. Misturando as peças desses Bey's aqui, você consegue montar o que nós chamamos de combo stock, ou combo padrão, que são aqueles combos que aparecem no mangá e anime de Beyblade X. Então, embora as cores não combinem, esses aqui são os mesmos combos que viriam nos starters de Beyblade X, de BX-02 a BX-04. Por isso, esse aqui é um set que não tem valor apenas competitivo, mas também tem valor de coleção, caso você não se importe com as cores não combinando nesse caso aqui. Mas não adianta ficar analisando as peças desses Bey's, se nós não vermos como eles se comportam de verdade na arena. Então, bora lá para o Extreme Stadium, para ver como é que eles vão se sair em batalha. Vamos começar os testes de giro com o Hellsight. O padrão bem comum com a ponta-ball, ele vai se movimentar um pouco no começo da arena, e aí depois de um tempinho vai se estabilizar mais no meio, e ficar de boa, ficar esperando para poder resistir mais tempo. Com o Wizard Arrow verde, nós vamos ter também um padrão mais centrado, mais no meio da arena, mais paradinho. E com o Night Shield vermelho de equilíbrio, aí a gente tem um pouco mais de movimentação mesmo, vai correr mais, vai pegar mais no Extreme Line, para acelerar. Mais de boa, o lançamento inclinado aí. E com o lançamento resto, aí tem que ir para o Extreme Line. Mas eu pensei que a ponta-taper tem uma certa facilidade de escapar e pular para fora da arena por causa do seu formato mais arredondado. Batalhinhas de teste, Hellsight, que é o Wizard Arrow. O Hellsight começa circulando mais, pega o Wizard Arrow no meio da arena, encaixa alguns smashes para ficar onde ele está longe. O Wizard Arrow mais centrado, conseguindo resistir bem aos impactos, só que parece. E, como eu disse, esse aqui é um combo de resistência mais tradicional, mais voltado das outras gerações de Beyblade, que é um combo que tem pouco arquiteto com arena e é bem equilibrado, gira por bastante tempo. Então, dá para notar a diferença na resistência entre o Hellsight e o Wizard Arrow, 1x0. O Wizard Arrow primeiro, então... E o Hellsight não toma um contra-ataque e é mandado para a Extreme Zone? 3 pontos na rodada, não. Extreme Finish, 4x0, então, para o Wizard Arrow, eu não esperava por essa. Vamos dar mais uma chance para o Hellsight se recompor, ver se ele consegue fazer alguma coisa. Vamos fazer um pouquinho mais inclinado para ele agora. Mas esse combo do Wizard Arrow está se rebrandendo, cara, que performance boa. Dá para ver que a diferença de alguns outros combos mais desequilibrados, como a Beat Needle, ele consegue ficar muito bem no meio da arena, justamente por ser tão estável. Agora o Hellsight conseguiu forçar ele com alguns impactos mais fortes, ele pegou bastante energia, mas dá para ver que ele foi um combo que saiu muito bem. Beleza, para a próxima batalha, então. O que vai ser? É o Hellsight contra Night Shield. Venture de avança, consegue alguns impactos aí. Não importa ninguém, não conecta nenhum, mas é um impacto forte. nós temos o Wizard Arrow fazendo 1 a 0. Hellsight, Night Shield. Beleza, impacto Night Shield, quase consegue um extreme finish. Hellsight encaixa um reverse, volta para a arena, e aqui vai ser uma batalha de resistência, de novo, olha que impacto forte, 2 a 0. Hellsight, vai ter Night Shield. A gente já perdeu um timeline, e acaba tomando um burst, não é que o Hellsight simplesmente destruiu nessa? Temos aí 4 a 0. A última batalha, então. Wizard Arrow contra Night Shield. Night Shield encaixa um lindo X-Test, mas o Wizard Arrow se mantém dentro da arena, defendendo muito bem. Night Shield agora só circula, e parece que ele está gastando muita energia no processo. Então a vantagem aqui é do Wizard Arrow verde. que ganha essa na resistência 1 a 0. Wizard Arrow verde, Night Shield vermelho. que ganha essa na resistência 1 a 0. não é que o X-Test, não é que o X-Test, não é que o X-Test encaixa outro X-Test agora, consegue empurrar o X-Test bem para longe, e recuo muito forte dos dois, mas o Wizard Arrow vai ter mais estabilidade, e ganha 2 a 0. o X-Test é muito maluco, que faz ele pular, pegar o adversário por cima, faz o adversário pular por cima dele agora, mas também gastar muita energia. Eu não sei o que o Night Shield quer fazer com isso, mas não é que ele encaixa um Burst. Beleza? 2 a 2. Vamos lá. Wizard Arrow, faz com que o Wizard Arrow se descontrole, e encaixa aqui um X-Test, finalizando a batalha em 5 a 2. Nada mal para ele. Cada B ganha uma batalha, e eu posso dizer que foram rodadas muito legais. Vou ser bastante da performance de todos eles, especialmente do Wizard Arrow, não esperava que esse combo fosse sair tão bem, contra esses dois combos super poderosos, mas ele mandou muito. E é claro, Night Shield surpreende, consegue Burst, consegue Extreme Finish, simplesmente sensacional. Hellsight dispensa comentários, combo muito bom com o Ball, embora tenha perdido bastante para o Wizard Arrow, dá para ver que esse aqui é um combo bem sólido, que aguenta muito bem os impactos dos adversários, e consegue empurrar eles para longe também, causando um certo dano. Então certamente vale a pena praticar com esses 3 Bs aqui, para conseguir combinações muito fortes para campeonatos. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, então se gostou não esqueça de deixar o seu like, de comentar aí embaixo o que achou, não se esqueça também de se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder os futuros vídeos, que saem todos os dias às 9h30 da manhã. Mais uma vez, muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui, e a gente se fala numa próxima, quem sabe? Até mais! Tchau!